E aí galerinha, tudo bem? Antes de iniciar o vídeo, peço que se inscreva no meu canal. E é bem fácil, é só clicar nesse botãozinho vermelhinho escrito inscreva-se e depois disso, clique neste sininho para que você receba uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. Então é isso, vamos para o vídeo! E aí galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez no meu canal. Hoje, como vocês viram aí no título do vídeo, eu irei falar sobre a personalidade dos estudantes do signo Sagittário. Espero que vocês curtam muito esse vídeo, tá bom? Então é isso galerinha, vamos nessa! Sagittarianos são filhos de Zeus e adoram uma boa bagunça, seja ela qual for. Quando crianças, podem ser bastante estudiosos, mas conforme vão crescendo, e especialmente quando se tornam adolescentes, os filhos de Zeus mostram sua verdadeira origem. Inteligentes e conhecedores de assuntos que nada têm a ver com as matérias da escola, muito comumente se tornam amigos pessoais dos professores para discutir temas que envolvem a humanidade. Idealistas filosóficos e religiosos, mas com grande dificuldade em entender a necessidade da matemática e da física em seu currículo. Fazem bagunça, mas são inteligentes o bastante para saber o momento certo para parar. Bom, galerinha, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem saber mais sobre esta e outras informações sobre os signos, é só acessar o site vidaestilo.terra.com.br. Bom, então eu já peço aí para vocês darem uma curtidinha nesse vídeo e também para vocês se inscreverem no meu canal, tá bom? Ah, rapidinho, não esquecendo, parei rapidinho, tá? Não esquecendo, também quero pedir para vocês compartilharem esse vídeo com todos os seus amigos, principalmente os amigos aí que vocês conhecem um pouquinho aí das escolas, da Vigas e de qualquer lugar, tá bom? Qualquer dúvida ou sugestão, é só comentar aqui embaixo, tá bom? Beijão a todos e até o próximo vídeo. Tchau!